Muito obrigado, professor Marengo. Continuando com esta exposição dos especialistas, eu queria passar a palavra agora à professora Sandra Azevedo, diretora do Instituto de Biofísica do Rio de Janeiro, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por favor. Obrigada, professor Tundizi. Bom dia a todos. Agradeço a academia pelo honroso convite. E o que eu tenho para falar para vocês é consequência, não é causa. A causa fica para o Marengo discutir, o professor Tundiz, o Canhedo, o professor Pinguele e eu trabalhamos com as consequências dessa crise hídrica. Se nós quisermos relacionar de forma muito simples água e saúde humana, basta lembrar que existem dois fluidos que são insubstituíveis para a nossa vida. Um é sangue, apesar que a tecnologia já nos permitiu ter alguns líquidos que em curto espaço de tempo e condições muito especiais, pode substituir o sangue, mas é baseado em água. E água. E eu costumo dizer que, quando se pensa em água e saúde, basta se lembrar que não existe plano B. Embora a energia pode ter uma fonte muito mais cara, muito mais sofisticada do ponto de vista tecnológico e mesmo econômico, existe plano B para a energia. Existe plano B para alimento. Se o alimento está contaminado, por mais difícil que seja, você consegue ter outras fontes de alimento. Água não tem plano B. E uma das coisas que, quando a gente volta no estudo da saúde pública, uma das primeiras preocupações, os primórdios dos entendimentos de saúde pública, a gente vê doenças de veiculação hídrica. Todo mundo já sabe de diarreias, de vários tipos, inclusive o cólera, de várias parasitoses e por aí vai. E quando a gente fala disso, parece que está se falando de passado. Nós estamos falando muito de presente e, talvez, infelizmente, de futuro. Porque, no nosso país, com essa mudança de água doce que nós temos, e que eu brinco que a nossa professora de geografia do curso fundamental é responsável, porque elas ensinaram que a gente tem 16% de água doce do planeta e a gente achou que estava tudo beleza, então não precisava se preocupar. Só que ninguém falou em qualidade e distribuição homogênea dessa água. Então, nós nos deparamos agora com uma crise que eu, assim como os demais colegas, não atribui, não poderia acreditar que começou em 2013. Nós estamos começando a acordar no início de 2014, mas ela vem se estabelecendo ao longo de vários anos e com o total despreparo que nós temos para ser utilitários desse líquido que é fundamental. Só se consegue pensar em qualidade de água quando se tem quantidade minimamente suficiente. Por não ter plano B, eu digo que quando você tem um problema de abastecimento público aparece como que espontaneamente esporula fornecedores de fontes alternativas de água. Nesse país, isso não é de uma década, já tem duas décadas e principalmente nos interiores mais áridos desse país, proliferou de forma espantosa o bendito garrafão de água. E que é vendido às vezes por um preço que você fala, mas de onde vem isso? Eu brinco que é da fonte e Jesus está me chamando, porque qual controle de qualidade que nós temos sobre isso? Nenhum. Então existe, de repente surge carro-pipa, surge o fornecedor de água mineral e consequentemente nós expomos a nossa população a riscos muito sérios. A gente fala de doença de veiculação hídrica porque é um veículo muito simples de a gente entender, mas nós temos os principais mananciais, especialmente na região sudeste, totalmente contaminados com poluentes químicos muito graves. E quando você tem diminuição de quantidade de água, não diminui de forma proporcional o esgoto que é lançado. Então você tem uma concentração de problemas nessa coluna d'água. Além de outros micro-organismos que produzem toxinas altamente potentes e que vão se concentrar ainda mais numa água que fica mais parada, mais restrita a pequenos volumes e que a gente não está conseguindo saber, embora a academia e o Brasil estejam bastante avançados em estudos que demonstram não só o problema, mas o manejo e como resolver isso. Temos tecnologia, sim. Temos condição de tratar essa água, sim. Mas há um descompasso, e como o professor Tundir já colocou, na transferência e aceitação desse conhecimento. E incorporação desse conhecimento para os gestores de políticas públicas, para os tomadores de decisão. Então, isso é que nos angustia muito, porque aparece que existe uma barreira intransponível entre o conhecimento que se tem dos riscos e o uso desse conhecimento efetivo para a mitigação desses problemas. Eu, particularmente, sou totalmente contra o sistema de rodízio. Não existe nada que exponha mais a população do que intermitência. Se você fizer uma linguagem figurada e imaginar uma rede de distribuição de água como um sistema circulatório no seu corpo, que depende de pressão para se manter com aquela determinada qualidade, se você tem micro-fissuras, e sempre há, especialmente em redes complexas, antigas, que misturam cano novo com cano velho, como a gente tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, e não conheço muito a realidade de Belo Horizonte, mas não deve ser muito diferente, embora a cidade seja mais jovem. Se você diminui a pressão, é claro que de fora para dentro aumenta a contaminação. E aí é injusto também socialmente, porque quem vai ser mais exposto? Quem depende exclusivamente dessa água. No rodízio também, nós temos o seguinte problema, quem está na ponta dessa linha nunca vai ter água, no dia sim e nem no dia não, porque quem está no meio e tiver mais poder econômico vai começar, deve estar vendendo um caixão de água feito não sei o quê, vai começar a acumular água na sua residência no dia sim, para no dia não ter água. Então, essa água nunca vai chegar na ponta da rede. E, além de outras questões logísticas, que eu fico encantada de imaginar que as pessoas tenham solução, você tem no meio dessa linha um hospital. Qual a logística para não deixar esse hospital? Uma clínica de hemodiálise, uma escola pública? Ou uma escola, seja lá qual for. Então, o que nós temos que aprender e tardiamente, porque está todo mundo usando política de avestruz, enfiando a cabeça no buraco e negando o problema, isso dá desespero, é como instruir a nossa população a se proteger, como economizar água eficientemente. Não é mais coisa de eco chato, é coisa de sobrevivência agora. Como também, da forma que é armazenar, não aumentar o risco. Você pega uma água clorada, é armazenar no sol quente e acabou o cloro. E aí vai ter começado mais doença diarreica em criança, em idoso. Então, nós estamos de frente de um problema social, sério. Não há dúvida que nós podemos ter, com o agravamento da crise, problemas sociais muito sérios. Estamos de frente de um problema econômico, sim, estou falando só do setor saúde, porque se começa a ter aumento de surtos, de arreicos, por falta d'água e isso, higiene de criança e uma série de coisas, vai levar isso, basta ver populações distintas que têm esse tipo de problema. Isso vai ter um custo para o setor saúde, muito sério. Temos uma parcela da população que não é pequena, que é de 5% a 7% no mundo, e nós não fugimos disso, de doentes renais crônicos, que dependem de água e de excelente qualidade para se manter vivo. Isso é socialmente muito bem distribuído, porque o problema renal crônico não depende de faixa social econômica, é distribuído na população. Então, nós temos um enfrentamento atrasado a ser feito, de tentar, de forma consciente e com educação, mas não mais tardiamente, como está sendo, enfrentar a questão de água e saúde. Eu volto a repetir, sabemos fazer isso. O problema é que, muitas vezes, o conhecimento que está aí disponível há muito tempo é simplesmente ignorado, porque sempre com a questão imediatista, é mais barato, entre aspas, ignorá-lo. Mas o preço pode ser muito mais alto e não dá mais para pagar para ver o que vai acontecer. Não tem cabimento no século XXI a gente ficar rezando para São Pedro, não é? Pelo amor de Deus, não é? Para com isso. Parar de culpabilizar os céus, as terras, os espíritos. O que é isso, não é, gente? Já fizemos coisa muito mais complexa, não é? Não ter preparo para enfrentar a falta d'água, me desculpa, nada justifica isso. É isso que eu tinha para falar por enquanto. Só para as pessoas esclarecerem quando a senhora fala, como vai ter um racionamento, poderia ter um problema de contaminação da água. Só para as pessoas esclarecerem um pouco. Bom, eu estou cercada de engenheiro, então, se eu errar, eles podem me corrigir e me bater. O que eu aprendi com meus colegas engenheiros, porque eu me atrevo, às vezes, a fazer projeto com eles, imagina o seguinte, você tem uma rede de distribuição, você tem uma pressão constante dessa água nessa rede. Essa pressão é maior do que a de fora para dentro, porque sempre tem água aqui em volta, você sempre tem uma contaminação, tal, tal. Se eu diminuo essa pressão, se eu interrompo, isso daqui gera nenhuma pressão aqui dentro. Então, a pressão de fora para dentro desse cano vai ter infiltração e nunca é de uma água melhor do que aquela que estava no cano. Então, você vai ter infiltração, porque você sempre tem uma rede de esgoto próxima, você pode ter a contaminação do próprio solo. Micro-organismos e contaminantes químicos vão poder entrar nessa rede. Quando voltar a água, essa água já não é mais potável. Errei. Não, acertou perfeitamente. Professora Sandra, eu só queria complementar com um aspecto anedótico, porque, e, na verdade, não é tão anedótico, rezar para Deus é para aqueles que creem, e os agnósticos, como é que faz? Nessa hora, todo mundo vira para Deus. Ouça a Deus, como é que faz? Bom, por favor, professor, obrigado, professora Sandra. O Tundizek, mas a Deus atende todos, mesmo os que não acreditam nele. Está bom. Você já está nessa fase, Pinguely? Professor Canedo, por favor. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de iniciar dizendo a minha alegria de poder estar aqui, conversando com os senhores, pelo convite, e mais ainda por estar numa mesa em que aborda esse tema pelas várias facetas do problema hídrico. Não é absolutamente comum e creio que a imprensa aqui presente vai ter a possibilidade de usufruir dessa visão que é a mais correta. Eu devo dizer que eu temo muito mais a crise do planejamento em que vivemos do que a crise decorrente dos efeitos meteorológicos. E a crise meteorológica ou climatológica me assusta muito menos do que a nossa crise de planejamento, a nossa crise de gestão. Sem menosprezar o problema climático que temos, há um problema grave, é um evento extremo, não comum, portanto, ele é raro, mas ele está longe de ser um evento que não deve estar contido nas nossas regras de planejamento. Quer dizer, não se trata de uma chuva de janeiro de 2011 que caiu na serra, contra a qual nada poderia ter sido previsto e nem deveríamos ter um planejamento para esse tipo de evento extremo. Nós não estamos falando disso. Lá caiu uma chuva que, minimamente, o tempo de recorrência são 600 anos. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um evento raro, mas que deveria estar contido nas nossas regras operacionais. Isso me causa uma profunda preocupação. O Brasil é um país riquíssimo em água. E talvez essa sua riqueza nos acostumou, nos induziu a fazer um planejamento em que ele não aborda, ele não contempla variações muito grandes em relação à média, às normais climatológicas. Ou seja, o nosso planejamento funciona quando as coisas ocorrem ali de acordo com o caderninho, o caderninho de anotações que diz que, olha, as chuvas podem ser um tempo de recorrência de 20 anos para frente, para mais, 20 anos para menos. Quando ocorre algo um pouco mais raro, nós nos vemos pegos de surpresa. E essa surpresa que tem pego o pessoal de gestão de recursos hídricos, na qual me incluo e devo a que estou aqui fazendo uma confissão de que nós estamos falhando, quer dizer, eu tenho a honra de ter iniciado, junto com tantos outros colegas, as regras de planejamento de recursos hídricos. Estou aqui de frente de um dos primeiros diretores, um dos primeiros, não, um da primeira diretoria da Agência Nacional de Água. E, portanto, montamos as regras de como deveriam ser geridas as nossas águas sob o ponto de vista do múltiplo uso, porque o Brasil tinha um planejamento muito bem feito pelo setor elétrico, quer dizer, muito bem feito em relação ao que o setor elétrico precisava. Mas acontece que a água não é só para o setor elétrico. E aí aparece a Ana mostrando isso, mostrando que a água é um bem absolutamente fundamental para a saúde pública, um bem fundamental para, enfim, inúmeros outros fatos que não é a produção de energia elétrica. E eu me lembro perfeitamente que a Ana decidiu escolher um exemplo. Olha, vamos começar a gestão dos recursos hídricos pela Bacia do Paraíba do Sul. E, por questões históricas, nós aqui no Rio de Janeiro trabalhávamos com a Bacia do Paraíba do Sul, vivemos dentro da Bacia do Paraíba do Sul. Nós, na COP, na UFRJ, fomos incumbidos de fazer os primeiros trabalhos de planejamento nessa bacia. E, logo em seguida, ocorreu um buraco meteorológico. 2003 foi um ano atipicamente seco. E aí era o nosso primeiro desafio. Enfim, estamos todos jovens, não de idade, mas jovens na experiência da gestão dos recursos hídricos, todos nós de manga, de camisa arregaçada, indo para campo. Nós envolvemos a presidência, a diretoria da ANA, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, Enfim, todos os militantes de gestão de recursos hídricos de uso múltiplo estávamos lá de manga arregaçada conversando no telefone todo dia. Eu me lembro que, tu dizem que, a primeira santa coisa que eu fazia quando chegava no UFRJ era ligar o computador e ver qual era o nível do reservatório equivalente que a ANA publicava. Depois disso, o cafezinho. Então, era assim absolutamente todos os dias. Nós tínhamos reuniões semanais, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e a União, através da ANA e da ONS. Bom, passamos, passamos bem pela, pela crise de 2003, quer dizer, bem face ao despreparo que tínhamos na época. E aí montamos um arcabouço, olha o que nós podemos fazer, vamos ficar muito melhor se fizermos isso, 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 isso. Aí tinha um receituário a fazer, pós-crise. O que foi feito disso? Nada. Então, a nova crise aparece e nós estamos exatamente igual à primeira. E provavelmente assim se repetirá. Pior que agora tem mais gente, mais sujeira. Agora tem mais gente bebendo água, mais sujeira. Mas quem teve? 2013, 2013 foi um ano em que a região de São Paulo tinha que ficar de barba de molho. Quando chegou novembro de 2013, que começa o período chuvoso, não aconteceu a chuva. Quer dizer, ela de, sob o ponto de vista de responsabilidade administrativa, o administrador passado um mês, 15 dias, dizia, olha, eu estou com o reservatório baixo. Vou pegar o exemplo daqui. A minha poupança, meu cheque especial está negativo. Eu estou pressupondo que vai ir agora um grande trabalho em que eu terei dinheiro, entrada de dinheiro para pagar o cheque especial. Esse trabalho não veio. É minimamente aconselhável que tomem-se medidas de precaução. São Paulo não fez nada. O mês de dezembro correu, São Paulo não fez nada. Passou janeiro, chegou em fevereiro, estava no final do período seco, do período molhado. Quer dizer, o que tinha que acontecer, já tinha, já deveria ter acontecido. Estávamos ingressando num período em que não é previsto chuva. E São Paulo continuou não fazendo nada. Pior que não fazendo nada, eu vou aqui utilizar as palavras da Sandra, dizendo que, não, nada está acontecendo, não tem problema nenhum. Enfim, deixa comigo. E aí, o que que passa pela cabeça, e a gente percebe que isso é uma verdade, quer dizer, ninguém falou, mas eu não tenho nenhuma dificuldade em afirmar que isso é uma verdade, porque a gente percebe nas entrelinhas e, às vezes, até dentro das próprias linhas, o seguinte raciocínio. Não, a água, para a dessedentação humana, é prioritária. E, portanto, azar da biota, azar da hidroenergia, azar da saúde pública, porque está escrito na lei, a prioridade é a dessedentação humana. Mas, até isso, quer dizer, até isso, está errado, porque a dessedentação humana é, como o nome está dizendo, não deixar eu morrer de sede. Não é permitir que eu fique a mangueira jogando água para o alto, enquanto o setor agropecuário está perdendo o plantio, enquanto o setor de hidroenergia está queimando o óleo, enquanto o setor de saúde pública está com um crescimento de diarreia, que é uma das causas mortas, não como doença, só para concluir o raciocínio. Enquanto isso acontece, eu não posso lançar a mão da prioridade para a dessedentação humana. Quer dizer, essa lei, que é constitucional, inclusive, é para dizer o seguinte, olha, entre essa pessoa morrer de sede ou ficar com a saúde abalada por falta de água e aquela indústria não produzir, a indústria não produza, aquela agricultura não plantar, a agricultura não plante, não tem energia elétrica, não tem energia hidrelétrica, mas só quando estiver em risco a saúde humana. Isso não pressupõe que o consumidor, que nós, em nossas moradias, possamos ficar com a torneira vazando, com a descarga sem controle, enquanto outros estão fazendo sacrifício, até porque, além de injusto, é um desensinamento, você está educando erradamente a população. E aí, é natural que, com isso, apareçam gatos nas indústrias, as indústrias pedem a torna para um metro cubo e tirem três, quatro, cinco. Aparecem inúmeras indústrias que estão tirando água de poços quando não é permitido água de poços sem o prévio consentimento. Enfim, toda uma desobediência às regras, às regras do bom convívio são feitas quando não só as regras legais, tudo isso eu creio que induzido pela nossa falta de ação, a inação dos administradores. Nós, no Rio de Janeiro, estamos com o seguinte cenário, vou falar para os senhores qual o cenário que nós temos para o futuro. Nós, hoje, estamos com uma restrição de 140 metros cubos por segundo colocados em Santa Cecília, que é onde divide entre Transpor e Seguir Rio Abaixo. Se nós mantivermos 140 metros cubos, nós não temos água no Rio de Janeiro. Isso quanto tempo depende do consumo, depende de uma opção de coisa. Repara, esse raciocínio de quanto tempo eu vou morrer não é um bom raciocínio, porque o planejamento não é para separar o homem da morte ou da vida, não é para ter conforto. Então, eu tenho que satisfazer tudo. Eu não penso em morrer. isso implica que nós tenhamos que reduzir os 140. A ANA já está promovendo, forçando, para passar para 110, para depois passar para 100 e, eventualmente, passar para 90. a pergunta é, estamos nós preparados para isso? O que eu vejo que os nossos governantes, a pergunta é sempre assim, dá para viver? Dá para não ter desabastecimento com 90? A empresa de saneamento diz, dá? Então, está bom. Não está bom. Isso não está bom. Isso está horrível, porque não é assim. Não é assim que se gere. Quer dizer, não é? Entre vou morrer, não, não vai morrer. Então, está bom. Então, não precisa tomar remédio nenhum, não precisa fazer nada, pode ter uma vida desregada, porque não vai morrer essa semana. Ninguém faz esse comportamento. Então, isso está errado. O planejamento hídrico brasileiro é péssimo. E, se há alguma coisa que a gente pode aprender, o que a gente tem que fazer para juntar a população e tentar aumentar, sei lá, o controle social para que essas coisas comecem a mudar? Se não vem de cima para baixo, vamos forçar um pouco de baixo para cima para ver se acorda. Quer dizer, deixa eu pedir uma coisa para a imprensa, a imprensa não pode ou não deve criminalizar um dirigente se ele propõe um racionamento. Eu não estou propondo um racionamento, mas eu acho que já está há muito tempo devendo uma racionalização de água, consumo consciente. Mas, se por acaso um governador ou um, enfim, propuser um racionamento, não ponha isso como... Olha, viu como esse governador é uma porcaria, propôs o racionamento, que coisa horrorosa. Então, o senhor está impingindo dificuldades para a sua população? Não leia assim que não é assim que tem que ser lido, é o contrário. Ainda bem que alguém me disse que eu estou doente e que o senhor me dá remédio. É para isso que eu vou ao médico, eu não vou ao médico e o médico dizendo não, o senhor não tem nada, pode continuar tomando um pó que o senhor quiser, faça tudo que o senhor queira. Não é isso que se espera do médico. Assim como não é isso que eu espero do planejador de recursos hídricos, eu espero do governante que me diga atenção, o senhor não pode continuar gastando do jeito que está. só que ele podia ter sido feito muito tempo antes. Não é lógico que lá em 2013, vendo que os reservatórios estão se depressionando, vendo que terá dificuldade para o abastecimento, que não se começasse lentamente a tomar as atitudes para que houvesse economia nossa. todos os setores usuários da água têm comportamento perdulário, todos nós temos. Não é, eu aqui faço uma afirmação, não tenho nenhuma culpa na consciência de se eu pedir, olha, todo cidadão tem que diminuir 15% do seu consumo. Eu tenho a certeza que ele passa confortavelmente diminuindo 15%. O Pinguê mostrou que, enfim, pode-se diminuir 50% do consumo na energia elétrica do ar-condicionado. É claro que é um ponto específico. Sem nenhum desconforto. Lá em casa a gente já faz isso. E temos briga com os familiares, porque eu puxo para 24 e minha esposa puxa para 21 e eu puxo para 24 e digo, não precisa, porque se você botar 21, você vai puxar cobertor. É uma maluquice você no dia de calor botar cobertor, pô. Então, eu não tenho dúvida em afirmar que o nosso uso perdulário pode ser minimamente contido sem sacrifício. Sacrifício zero. Mas, muito importante para a gestão de recursos hídricos. Se todo mundo diminuísse 10, 15, 20%, nós não estaríamos nessa situação agonizante. Porque, não pense que o fato de nós não termos racionamento no Rio de Janeiro seja vitória. Não é, porque nós não vamos ter o racionamento, se Deus queira que não, a custas de meio ambiente degradado, a custa de contaminação do intermitência e esse fato que a Sandra fala é importantíssimo, porque a pressão externa mais elevada que a pressão interna empurra a água suja para dentro, que depois, quando a água vem, empurra, feito um êmbolo para dentro da nossa caixa d'água. Então, todos nós que temos intermitência, recebemos na nossa caixa d'água toda vez que voltam um bolão de sujeira. E é exatamente por isso, senhores, que no mundo inteiro não existe caixa d'água. Exatamente. Só tem caixa d'água no Brasil. Caixa d'água é jabuticaba. Só dá no Brasil. Qualquer outro país, a pressão da linha que passa na calçada é suficiente para pôr sua água na bica, tal qual é a energia elétrica. Você, quando acende uma luz na sua casa, está pegando a energia que há um milionésimo de segundo atrás estava passando pelo fio da calçada. Você não tem um gerador na sua casa, acumulador de energia? Não tem. Por quê? Porque a companhia distribuidora de energia está preparada, se bem que não faz com... Mas está preparada para fornecimento contínuo 24 horas por dia, 365 dias por ano. E eu ouso dizer aos senhores que nenhuma cidade do Brasil, nenhuma cidade do Brasil está preparada para fornecer água 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mas nenhum bairro do Brasil está preparado para isso. não morrer de sede não é uma vitória. Nós já estamos derrotados, porque o planejamento que nós temos hoje já nos põe na situação derrotados. A luta é para minimizar essa derrota. Eu quero sair daqui só com um braço quebrado, dois, três, não quero sair morto. Não é nem um pouco difícil. Os nossos governantes têm que ter uma atitude proativa de trazer a sociedade para trabalhar junto. Eu sempre vejo a sociedade assim como uma orquestra, a sociedade são os músicos e o governador, o prefeito e a presidente da República são os maestros. e a gente tem que ter uma atitude E aí você vai ter uma atitude